Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Tá de shortinho, bem goadinho, homem safado de escaradinho É, mas elas gostam de causar a segunda, o seu shortinho Muitos rachos até fuga, seu perfil, elas gostam É, eu não tô nem aí, tô afim de olhar Joga, joga, joga Joga, joga, joga Desse jeito vem metendo a marra, vai descendo bem na sua cara Eu não ligo pra mim, é normal De shortinho, bem goadinho, é mortal Desse jeito vem metendo a marra, vai descendo bem na sua cara Eu não ligo pra mim, é normal Eu não ligo pra mim